É o seguinte, vocês lembram? Todo mundo lembra do colecionador, certo? Tudo que aconteceu ali com ele. Vocês lembram do irmão? Salvador? Tava preso. Tava preso, boa, saiu. Ele teve relato, então ele usou a mata pra esconder os corpos, certeza. Certeza também, certeza. Ó, eu pensei a mesma coisa, ou a mata ou o poço, porque lá na casa tem um poço. Verdade, e aquele poço é fundo pra caramba, mano. Ei, ei, não, não, não. Eric, volta, volta. Volta, volta, volta. Xiu, 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 não vai sozinha, não. Tá de boa. Fica de sol, hein. Certo. Cuidado do barulho, hein. Não sei, mas não é possível ele ir aqui agora, mano. O que eu tava ali? Cê tava no poço, eu escutei o barulho aqui. Eu escutei também. Ó, pá, 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 esconde, 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 esconde. Tem vela, tem vela aqui, ó. Ó, tem vela acesa, uma bíblia e um facão aqui. Porque isso aqui, mano Faz pouco tempo que tá aceso Galera, atento, atento, atento Cadê o facão? Quem pegou o facão? Quem pegou o facão? Quem pegou o facão? Ele tá dentro, ele tá dentro, ele tá dentro, vai Tá, a gente vai dar a volta então Vai, dá a volta aí Ei, 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 Salvador Calma, calma, calma Não quero atirar em você, entendeu? Eu quero conversar com você A gente tá aqui, a gente não quer fazer mal A gente quer entender o porquê que você tá fazendo isso A gente só quer ajudar você, entendeu? Vamos cooperar, por favor Eu coopero com você, você coopera comigo Vamos conversar, cara Eu não sei o que você tá fazendo Eu não sei o porquê que você tá fazendo isso Eu entendo Calma, 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 calma Eu entendo o que você tá passando Entendo o que aconteceu com o seu irmão Cara, eu só tenho a me desculpar com tudo que aconteceu Eu sinto, eu sei o que você sente no caso Eu sei, eu sei, eu sei Pode ter certeza que eu sei E o que eu quero que você entenda É que a gente tá aqui pra te ajudar A gente não quer Você não quer voltar pra onde você foi agora, né? Você viu o tanto que você sofreu naquele lugar Aquele lugar é um lixo Eu tenho certeza Você sabe disso Então É melhor você cooperar com a gente Cada um ajuda Cada um Você não volta mais pro lugar que você tava Entendeu? Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim Salvador Salvador Pode tirar, pode tirar, pode tirar A gente se ajuda Você não volta mais pra onde você tava Entendeu? E é isso aí Eu sei que aquele lugar lá é um lixo, cara Então Vamos fazer isso aí Por favor Eu dei ele Eu dei ele Não, velho Pra que vocês atirou? Quem que atirou, velho? Eu que atirei, mano Mano, eu tava quase Ele tá aí, Marquinhos Não, não tá nem o fogo dele, não Não, não tá Não tá nem o fogo Eu não vi ele saindo aqui, mano Olha aí, Eric Olha aí Eu não sei onde ele foi, velho Pô, eu tava Mano, eu tava Não ia, velho Era que eu comecei a falar sobre o irmão dele Comecei a conversar com ele Ele ficou, mano Ele parou, velho Ele tava me escutando Eu vi que ele foi pra frente, mano A gente tava com a mira certinha Eu e o Eric A gente viu que ele saiu ali Não, não Da nossa vista Eu peguei e falei Com o Eric Atira, atira Não E tá lá fora Vai, separa, separa Vou fazer o seguinte Eu tô com ela aqui na parte da direita E você sobe aí, ó Vai, vai, vai Vai pra parte esquerda Vai Salvador? 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 Olha pra mim Eu quero você. Não, não, não. Ei, galera. Ei. Marquei, 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 marquei. O que foi? O que foi? Levanta, cadê? Cadê? Levanta, levanta. Cadê eles? Ei, marquei. Ei, marquei. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Ei. O Eric tirou nele. Eu escutei, mas onde que ele tá? Ele correu atrás do Eric. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Marquei, pra onde eles foram? A direção da minha lanterna. Eric. Pega a lanterna. Eric. O Eric. O que aconteceu, velho? Eu não vi nada, mano. Ele tava ali, ó. Ele tava ali, ó. Ué. Eu falei que eu ia enfrentar ele sozinho. O que aconteceu, velho? Eu não vi nada, mano. Ele tava ali, ó. Ele tava ali, ó. Ué. Eu falei que eu ia enfrentar ele sozinho. O Eric, ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele foi sentindo a mata e eu vi que o Salvador foi junto atrás dele, cara. Marquei, nós não conhecemos essa mata nem um pouco, velho. Como que nós vamos atrás de alguém aqui? Como, velho? Ô, Eric. Aí tem uma entrada, ó. A gente vai ter que ir. Ô, Yuri. A gente vai ter que ir, mano. Ué. 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 Ele não foi pra cá, velho. Foi, foi. Não, ele foi pra dentro da mata, cara. Ele correu pra dentro da mata. Você tem certeza, velho? Tenho certeza que ele foi pra dentro da mata. Marquinho. Atira um. Eric. 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 Fala alguma coisa, velho. Fala comigo, velho. Fala com a gente. Foi pra dentro da mata. Parece que foi mais a fundo. Ó. Escuta. Ah. Eric. 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 Fala alguma coisa, velho. Eric. Eric, 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 Eric. Ô, Eric tá aqui, Marquinho. Ô, Eric tá aqui. Ei. Ei. Eric, Eric. Ei. Ô. O que aconteceu? Ei. Cadê ele? Vai, vai, velho. Levanta ele. Vamos sair dessa mata. Sai dessa mata aqui. Pelo amor de Deus. Ei, não, não, não. Eu sei onde tá seu irmão. Calma. 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 Levanta ele. Sai daí, Eric. Ei. Eu sei onde tá seu irmão. Calma. 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 Ó, seu irmão. O espírito dele, eu sei onde tá. Eu acredito que é isso que você queira. Pelo que você tá fazendo na casa ali. Espera aqui. Para. Calma. Calma. Não anda, por favor. Pelo que você tá fazendo na casa. Pelo aquele ritual, aquela bíblia. Eu acredito que você está atrás dele. Eu sei. A equipe inteira sabe onde ele tá. A gente vai falar pra você. Eu só peço que você não ataque a gente. Por favor. Calma. A gente não quer atirar em você mais. Calma. Calma. Ó. Eu sei. Aonde ele tá. É só isso. Eu posso levar você até lá. Marquinhos. Cuidado. Eu posso levar você até lá. Lá você vai conseguir conversar com ele. Ele não tem conversa com a gente. Só que. Sim, sim. Eu sei onde tá o espírito dele. Ele tá controlando uma pessoa, eu sei o local exato onde ele está Eu consigo levar você agora pra lá, só que eu peço que você não ataque a gente Isso, seu irmão, o colecionador, é seu irmão, é ele Eu sei aonde ele tá A gente vai te levar até lá Não precisa continuar fazendo o que você quer, o que você tá fazendo Eu tentei Ei, 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 marquem, marquem, marquem Não, não, sai, sai da mata, sai da mata, sai da mata Sai, sai, vai Vai ter que sair daqui, pô uma bala na cabeça que eu não contei e vi ele O que aconteceu com ele, vai ter que sair daqui Vai, não entra pra casa, vai direto pra fora Vamos ter que sair daqui agora Pô uma bala na cabeça que eu não contei e vi ele, você tá bem Mano, eu atirei várias vezes no peito dele, mano Vai, sai, todo mundo, vai, todo mundo, vai Vai, não para, não para